Administrador Município Loutem, equipa Ministério Solidariedade Social no Inclusão, força e resultado pagamento, subsídio, agregado familiar e município Loutem, uma cã em Lio Rihon, Sano Louré, Singualo, Maca Retanona, subsídio, Rússi Governo. Administrador Município Loutem, Zé Farino dos Santos, Sequeira, Ateten, agregado familiar Lio Rihon, Sano Louré, Singualo e município Loutem, Maca Simona, subsídio, Rússi Governo, Rússi Ramoto, o dólar americano, milhão, tolo, Ré, Sing. Mas depois de liga para o sistema, realidade, nós, Rússi Ramoto, Rússi Ramoto, Rússi Ramoto, Rússi Ramoto, 18.472. Nenhum, Rússi Ramoto, 3.423.200 dólares. e da Nema o Santama e a conta bancária 34 sucos. Consegue ao pagamento para R$ 17.116,00. Rium Sanolo Resinito atusida a Sanolo Resiné. E da Nema será elegível, todos os critérios devem ser apresentados para o pagamento. A lista vai em 18.472, o Instituto Nacional de Segurança da Saúde não é elegível, mas é elegível. A mesa do pagamento marca R$ 17.116,00. A mesa do pagamento marca R$ 17.116,00.